Embora tenha ganhado mais popularidade nas últimas décadas no cinema, o espaço de Transformers sempre foi na TV. A franquia possui inúmeras séries, sempre lançadas ao lado de uma nova linha de brinquedos, é claro. No vídeo de hoje, montamos um ranking das 10 melhores séries animadas de Transformers, da menos interessante até a mais imperdível. E é difícil fazer isso, na verdade, considerando que Transformers teve várias séries de qualidade ao longo dos anos. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Uvicio estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. TRIPLE COMBINATION Existem alguns animes de Transformers por aí, e um deles é Triple Combination, Transformers Go, que foi lançado junto com a linha de brinquedos Sword Bolt. O anime se passa no Japão, onde os Predacon tentam adquirir os Legend Discs para despertar Dragotron, seu maligno imperador demônio. No entanto, duas equipes combinadas de Autobot, a equipe Swordbot Samurai e a equipe Swordbot Shinobi, se unem a duas crianças para combater essa nova ameaça. Apesar de sua curta duração de apenas dez episódios, a premissa de viagem no tempo de adquirir os Legend Discs adiciona um toque único a essa minissérie. BEASTMACHINES Servindo como uma sequência direta para Beast Wars, o desenho animado Beast Machines, Transformers, continuou as aventuras de Optimus Primal e dos Maximals depois deles retornarem a Cybertron. No entanto, eles encontram um deserto povoado por drones de V e com controlados por Megatron. Por meio da intervenção do supercomputador Oracle, os Maximals são reprogramados para ter corpos tecno-orgânicos, ajudando-os a sobreviver a um vírus letal e dando-lhes uma chance de lutar, pois estão em menor número do que Megatron em seus veicons. Ao contrário da série Beast Wars, Beast Machines tinham um tom mais sombrio para um desenho de Transformers. Um ponto crucial era a desvantagem em termos de números e como os Maximals tinham que confiar em sua inteligência e táticas de guerrilha para usar o próprio ambiente de Cybertron contra seu inimigo. EM 1996, os fãs de Transformers ficaram surpresos ao não ver nenhum dos Autobots e Decepticons em Beast Wars Transformers. Em vez disso, eles receberam uma equipe disfuncional de Transformers que podem se transformar em animais em uma época pré-histórica. Liderados por Optimus Primal, os Maximals tinham que defender sua casa contra os Predacons que queriam dominar toda a vida. Embora não necessariamente apreciado por muitos fãs quando foi ao ar pela primeira vez, Beast Wars logo mostrou sua qualidade e ganhou um culto de seguidores, pois suas três temporadas funcionaram muito bem na introdução de um novo elenco de Transformers interessantes, além de conseguir vinculá-los ao resto da comunidade. 3 – Transformers Prime Aqueles que desejam uma visão única do conceito de Transformers podem querer dar uma olhada em Transformers Prime. Dessa vez, Optimus Prime e seu Team Prime estão em Nevada, escondendo suas verdadeiras naturezas enquanto eventualmente encontram e fazem amizade com vários humanos. Enquanto isso, Megatron vem ganhando constantemente novos membros para suas forças e faz com que os Decepticons procurem o instável Dark Ennegon, capaz de lhe dar mais poder. Embora a série consiga dar uma nova dimensão à franquia Transformers, falta um pouco em termos de cenas de desenvolvimento de personagem. O desejo de apresentar vários Autobots e Decepticons provou ser bom em expô-los a um novo público. Infelizmente, o foco em um enredo abrangente e mitos renovados comprometeu algumas oportunidades de desenvolvimento. Em Transformers Cybertron, um enorme buraco negro ameaça devorar Cybertron e outros mundos próximos. E embora a essência de Primus no Omega Loki tenha poder suficiente para detê-lo, o Loki precisa de quatro chaves espalhadas pela galáxia. Numa corrida contra o tempo, Optimus e sua equipe de Autobots terão de chegar às chaves antes que Megatron, totalmente consumido pela sede de poder, põe as mãos nelas. Apesar da recepção negativa inicial, Cybertron tenta remediar os problemas de seus antecessores, Energon e Armada. Dessa vez, a trama básica de Cybertron ajudou a facilitar um enredo mais coeso, dando espaço mais do que suficiente para estabelecer os mitos centrais da série e o apego aos personagens. Além disso, sendo Cybertron a série mais recente de Transformers na época, eles não hesitaram em encher seus episódios com múltiplas referências e easter eggs, aumentando seu apelo. Considerando as inúmeras séries de Transformers e suas diferentes continuidades, pode ser difícil para os espectadores obter uma compreensão completa da narrativa central da franquia. Felizmente, a série Transformers War for Cybertron resolve isso, reunindo meio que um intensivão de Transformers em um formato de 18 episódios, cada um dividido em 3 capítulos. Os fãs adoram o War for Cybertron principalmente por sua narrativa, que gira em torno da guerra civil cybertroniana que fez com que os Autobots e Decepticons fugissem de Cybertron pra Terra, bem como a introdução dos Maximals e Predacons. Excepcionalmente, seu capítulo final culmina em um encerramento épico, terminando com a introdução de novos rostos, novas conexões e um vilão surgindo no horizonte. 3 – Transformers Animated Em seu lançamento, Transformers Animated evitou os grandes arcos de seus predecessores e, em vez disso, focou em episódios independentes. Em Transformers Animated, Optimus Prime e os Autobots acabam fazendo uma base em Detroit após possuir o artefato AllSpark, tendo que se ajustar a uma vida humana, como aconteceu em Robots and Disguise. Aqui eles encontram novos amigos, novos vilões sobre-humanos e testemunham as repercussões de um mundo que conseguiu iniciar a tecnologia de engenharia reversa de um Megatron adormecido. Apesar de sua abordagem episódica, muitos dos detalhes de fundo em Animated eventualmente florescem em arcos de história completos, trazendo um final bastante satisfatório para a natureza simples da série. Graças à sua narrativa direta e ao foco nos personagens do G1, Animated facilmente se torna uma boa porta de entrada para a série Transformers, sem deixar de ser interessante para velhos telespectadores. 3 – Transformers Os recém-chegados à franquia que desejam uma visão completamente nova da franquia Transformers podem apreciar Transformers Cyberverse. Situado em sua própria continuidade e apresentando novos designs, Cyberverse é uma recontagem da grande guerra em Cybertron e suas consequências, dessa vez focando em uma mitologia totalmente nova. Na história, quando os Autobots se aventuram na Terra, o recém-chegado Windblade deve ajudar um Bumblebee amnésico a recuperar suas memórias enquanto localiza Optimus Prime e Wallspark. No entanto, os fãs acabariam adorando Cyberverse por sua abordagem interessante da narrativa, especialmente quando as tensões aumentam. Além da caça a Wallspark, Cyberverse apresenta civilizações únicas que ameaçam os Transformers, bem como várias instâncias de Autobots e Decepticons questionando seu papel na guerra. 4 – Transformers De todas as séries Transformers que agraciam a televisão, talvez seja Transformers armada que pode fazer parte das mais memoráveis para fãs e novatos. Embora geralmente tenha a mesma premissa de Autobots e Decepticons guerreando em Cybertron, dessa vez o conflito gira em torno dos misteriosos Minicons, Transformers menores capazes de fornecer grande poder a seus usuários. Apesar de sua recepção mista, a armada evidentemente ajudou a trazer os Transformers para um público mais moderno, incorporando vários conceitos da franquia em sua narrativa bastante expansiva. E por ser uma mistura entre um anime convencional e um desenho animado ocidental, a armada oferece um sabor único a toda a franquia Transformers, especialmente considerando o apelo visual das transformações 2D em comparação com os grandes efeitos 3D da mídia mais recente. 5 – Transformers Talvez a melhor maneira de aproveitar a franquia Transformers seja por meio de sua série original, que lançou as bases para a maioria dos cenários, personagens e histórias em 1984. Em sua essência, a série apresenta formalmente o conflito entre os Autobots e os Decepticons, que continua até os dias modernos, depois que eles são despertados do êxtase de seu pouso forçado bilhões de anos atrás. Embora muitas das principais histórias de Transformers já tenham sido recontadas nas séries posteriores, o desenho animado de 1984 ainda conta com uma grande quantidade de arcos de história únicos. Assistindo à série original, os fãs podem descobrir quais conceitos acabaram sendo transferidos para outras partes da franquia Transformers expandida e quais foram deixados mais para trás.